Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira já começou. E ontem à noite um homem apontado como braço direito do narcotraficante João Branco foi executado com 12 tiros de pistola dentro de um carro na zona sul da capital. Juscelio Paiva traz mais detalhes, bom dia Juscelio. Bom dia Priscila, o Max Soniel Nogueira Braga, que era conhecido como Max, ele estava dentro de um carro modelo Saveiro aqui no estacionamento destilante no Japií, na zona sul de Manaus, quando foi executado com 12 tiros. Segundo a polícia, os disparos atingiram a cabeça, o peito e também as costas da vítima que morreu na hora. Um outro homem que estava no banco do passageiro do veículo também foi atingido com três tiros, foi socorrido e levado até o SPA da zona sul e depois transferido para um hospital aqui da capital. Até o momento, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que apura o assassinato, não tem pistas sobre o pistoleiro. Mas vale reforçar que o Max havia sido preso em fevereiro de 2016, quando ele fazia a escolta do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, da Venezuela para o Brasil. Na ocasião, eles foram presos em Pacaraima, Roraima, pela Polícia Federal e a PF informou na época que o Max era o braço direito do João Branco. Que, inclusive, o João Branco continua preso em um presídio federal aqui do país. Eu volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Juscelio. Na semana passada, foi lançado o projeto Zona Azul, no centro de Manaus. A ideia do estacionamento rotativo é tentar melhorar o fluxo de veículos na área central, mas alguns motoristas ainda não aprovaram o novo sistema. Estacionar na Avenida Eduardo Ribeiro continua complicado, mesmo depois da implantação do Zona Azul. As vagas são rotativas. O objetivo é liberar espaço para outros veículos. O conceito desse estacionamento é rotatividade. O Código Brasileiro de Trânsito, na diretriz, ele consta que os municípios devem instalar, instituir esse sistema de estacionamento para que melhore a fluidez no trânsito, posto que 30% do trânsito formado nos grandes centros é em virtude da procura de vaga. Cada hora de estacionamento custa R$ 3,00. Comparado aos estacionamentos privados, o novo sistema é bem mais barato. Se o motorista ficar três horas no estacionamento privado, ele gastaria R$ 36,00, enquanto nas vagas do Zona Azul, apenas R$ 9,00. Bem melhor. Bem melhor. Tem uma tendência e outra e não custa nada. Esse franelinho ganha muito dinheiro aqui. Só que é preciso ficar atento. O carro não pode ultrapassar as três horas nas vagas. Se o motorista quiser ficar mais tempo estacionado, ele vai ter que procurar uma outra vaga ou ter que parar no estacionamento privado mesmo. E isso não agradou muito. Só não é legal isso. Porque se você já está na vaga, deixa o término do dia, né? Resolver os problemas, tudinho. As vagas são monitoradas por um sensor que contabiliza o tempo que o carro está estacionado no local. E se o veículo ultrapassar as três horas que são permitidas, o carro pode ser guinchado e o motorista multado. Estão sendo colocados os sensores vaga a vaga, que ele identifica o horário que o usuário estacionou. E a partir daí começa a correr o tempo. Quando passou do limite dos três horas, dá um alarme na central, que esse alarme vai para o aparelho do aplicativo das monitoras nas ruas. E assim é acionado diretamente a Manaus Trans. A multa é grave. Custa R$ 195,00 e mais cinco pontos na carteira. Eu acho um absurdo, né? Que a gente paga os impostos todos no direitinho e não tem o direito de exufruir desse direito nosso. Não é verdade? Como ainda está em fase de adaptação, a cobrança só vai começar dia 17 de fevereiro. Todas as vagas estão sinalizadas com essas placas que informam os horários. Nessa fase inicial, são 1.500 vagas espalhadas pelas ruas Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins, Rui Barbosa, 24 de maio, Costa Azevedo, Marçal, Dona Libânia, Monsenhor Coutinho, Tapajós, Lobo Dalmada, Joaquim Sarmento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. Quando o pagamento estiver em vigor, vai poder ser feito por meio de um aplicativo de celular, no portal da internet ou nos pontos de vendas que ainda vão ser distribuídos pelo centro. O sistema já funciona em cidades como São Paulo e Brasília. E aqui em Manaus, a meta é expandir as vagas para 5 mil. E o mercado de imóveis tem dado sinais de que está voltando aos trilhos da economia. Aqui em Manaus, alguns empresários também já perceberam. Ontem, teve a inauguração de uma loja aqui na capital. A loja é revendedora de uma marca que volta para Manaus depois de um ano e meio fora do mercado amazonense. O diretor da empresa diz que era um desejo retornar para cá. Voltar para cá é uma questão de honra, é uma questão de respeito e se nós demoramos um pouquinho mais do que nós imaginávamos demorar para retornar para o mercado de Manaus, é porque nós precisávamos ter a certeza de que nós teríamos um parceiro que representasse essa marca como nós queremos vê-la representada aqui na capital do Amazonas. A marca é uma das mais tradicionais do mercado, tem 78 anos. A matriz fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Talvez o tempo longe daqui tenha sido reflexo do momento crítico econômico que o país tem passado. A abertura desta loja de imóveis aqui em Manaus é sinal da retomada do setor moveleiro aqui no Brasil, que no ano passado teve um acréscimo de 1,5% em relação a 2016. A empresária também percebeu o momento mais positivo. Agora está voltando e todo mundo procurando, a expectativa é muito boa e a gente está muito feliz com isso. Essa também é a percepção do diretor comercial da marca. Mas nós já percebemos, já estamos sentindo uma retomada como a grande maioria dos segmentos também tem sentido. A loja é mais uma opção para quem precisa mobiliar casas, apartamentos, escritórios. Mobília completa, que os empresários dizem aliar conforto e qualidade. E na tarde desta quinta-feira o trânsito ficou lento na Avenida João Valério, na Zona Centro-Sul. Foi depois que um buraco se abriu na via. Trânsito parado. A fila de carros começou no início da Avenida João Valério e pegou os motoristas de surpresa. Me surpreendi que aqui geralmente esse horário não tem trânsito, né? E eu me deparei com esse trânsito aqui, a gente ficou, estou com a hora marcada e vou chegar atrasado, né? O trânsito só fluiu a partir deste trecho da via na frente de um supermercado. O motivo foi a manutenção desse buraco. Por causa das redes clandestinas de encanamento, o solo não aguentou e acabou cedendo. Foi ligações irregulares das águas servidas dos imóveis ao redor dessa rede aqui da João Valério, que interligam a nossa rede de drenagem, que essa tubulação se rompeu. A nossa rede estava funcionando normalmente. Acontece que um desses tubos se rompeu e houve uma infiltração no solo. O solo muito encharcado, muito saturado, não suportou e cedeu e levou a nossa rede junto. Os trabalhos por aqui devem durar até o início da manhã. O serviço que nós estamos em execução é de limpeza da área. Já identificamos todos os problemas. Passam três redes aqui, que vai para uma caixa que foi também danificada. Vamos recompor essa caixa. Agentes do Manaus Trans foram acionados para orientar os motoristas na área. Olha, os trabalhos continuam na Avenida João Valério. Os detalhes você confere daqui a pouquinho no programa Agora. E a Márcia já está no estúdio e vai contar para a gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Márcia. Você está muito elegante para uma sexta-feira, viu? Estou, né? Porque hoje é sexta, Priscila. Como é sexta-feira, a gente dá uma caprichada no visual e tudo, porque hoje tem música aqui no programa. E tem também a nossa ronda policial no nosso programa da comunidade. A polícia prendeu dois homens na quinta-feira ontem, né? Um deles estava foragido, era foragido do compagem. E atuava como pistoleiro de uma facção criminosa aqui em Manaus. A suspeita é que ele esteja envolvido em várias chacinas e pelo menos tenha 30 mortes aí como responsabilidade no envolvimento de pelo menos 30 mortes. É destaque de polícia que a gente vai trazer para quem está acompanhando o boletim. E olha, a gente vai trazer também no Novo Aleixo, na zona norte da capital, um ex-presidiário suspeito de assaltar pedestres. Foi assassinado a tiros por um suposto justiceiro. Não é a primeira vez que acontece isso aqui na nossa capital, na nossa cidade. Não é a primeira vez que se vê pessoas envolvidas com assaltos, com furtos e simplesmente levarem tiros do nada e ninguém saber de onde foi que saiu esse tiro. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. A gente também vai ter hoje no nosso programa da comunidade, porque a sexta-feira tem ronda policial, mas tem coisa boa também. Hoje tem na minha casa agora com o Emerson Santos, que vai levar muitos prêmios da variedade Salmo 91 lá para o Morro da Liberdade, na zona sul da cidade. Atenção, zona sul, fiquem ligados, fiquem espertos que o Emerson daqui a pouco chega por aí. E hoje também tem música, hoje tem sertanejo com Kelly e Klinger. É já já às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.